Oh meus amigos aventureiros, como prometido, hoje vai sair o review da barraca Explorer da Campus World Então eu estou com as duas aqui, olha que legal, eu estou com ela, a primeirinha que saiu e já ela com upgrade né Que ela sofreu por mudanças, o mesmo modelo tá, o Explorer passou por mudanças e ficou muito, muito, muito bacana E vai ter outras dicas aí também, bem bacana viu, fica atento aí Então vamos lá, vou mostrar primeiro as barracas, como que elas estão em cima dos veículos Pra depois a gente começar a fazer o review dela Eu sou Eric Viola e você está no canal Caiaque é Vida Então pessoal, agora aqui a gente está com a Duncer e uma S10 Aqui na Duncer, a gente já está com o modelo novo, o Black Explorer E aqui na S10 o modelo mais antigo, ok Vamos mostrar pra vocês como ela fica fechada Em cima do veículo, olha que bacana Aí vocês já devem estar se perguntando aí, por que se é barraca de teto, por que vocês puseram ela aí na carroceria do carro Justamente que todos já sabem, nós somos caiaqueiros E dessa forma aqui dá pra levar a barraca e o seu caiaque perfeitamente Estamos aqui no Recanto das Águas, em Uberlândia, Minas Gerais Lugar maravilhoso pra você poder andar de prancha de stand-up, de caiaque Que tem aluguel de prancha, de caiaque Tem bastante vídeo meu aqui no canal sobre esse lugar aqui viu Muito bacana, lugar maravilhoso, bom de Tucumaré Pega bastante peixe, um restaurante com comida excelente De alta qualidade, aquela comida caseira, de roça, deliciosa E quem tiver mais curiosidade pra saber sobre esse lugar aqui É só dar uma navegada aí no meu canal Que vocês vão ver vários vídeos, várias pescadas, vários acampamentos que a gente faz aqui nesse local E hoje quem veio comigo aqui com essa dança, com essa barraca pra fazer o review Você já conhece o parceirão aí, o tenente, né? O parceirão de caiaque aí, das aventuras, né? Então ele adquiriu a barraca também Fez umas mudanças muito bacanas por conta dele Ficou muito legal, muito legal mesmo Principalmente, pessoal, pra pôr essa barraca Vou mostrar pra vocês Pra pôr essa barraca na traseira da Oroque, né? Da Oroque Olha o tanque que ficou bacana Então o caiaque cabe lá em cima perfeitamente Depois nós vamos falar sobre isso aqui, né? Então nesse momento agora eu vou chamar o nosso amigo tenente Pra gente fazer a abertura dessas barracas O review a gente já vai aproveitar Pra gente ver quanto tempo gasta pra abrir ela tranquilamente, sem correria, né? Então ele vai abrir a dele aqui, eu vou filmar Aí eu vou abrir a minha, ele vai filmar Então a gente vai fazer essa contagem aí Eu vou pôr aí o cronômetro aí no cantinho da tela Pra ver quanto tempo que a gente gasta pra fazer isso Então vamos lá, pessoal Vou abrir a minha primeiro Vou pôr o cronômetro aí no cantinho da tela Começando Pessoal, nessa situação que tá aqui Se for uma situação que você quer chegar e tá chovendo Não tem que entrar logo pra dentro e dormir Ou se abrigar até a chuva da parada Do jeito que tá aqui é só você chegar e já entrar pra dentro É só abrir aqui e já entrar Então isso aí já tá valendo sim Agora, uma varanda Esticar aqui também gasta pouco tempo Eu vou pôr aí também o cronômetro Mas aqui já dava já pra você já entrar perfeitamente Já na vida barrada Então agora eu vou pôr a janela e a varanda Acabou Aqui já tá o colchão Já tá seu travesseiro Já tá tudo organizadinho aqui Eu não vou falar o que tem por dentro ainda Porque agora nós vamos fazer a abertura da barraca do tenente Pra depois a gente entrar em todos os detalhes Agora vamos pro do tenente Tá o tenente aqui Me dando a grande força Como sempre, né? Um grande parceiro Um grande parceiro Tá sempre com a gente em nossas aventuras E agora ele vai fazer a abertura Desde já eu quero agradecer demais, viu? Muito obrigado a você E graças a Deus que ele comprou isso aqui Pra gente poder fazer esse comparativo maravilhoso pra vocês E agora ele vai fazer a abertura da Adil Vamos lá com a abertura tranquilo Sem correria Vamos ver quanto vai dar o tempo E agora ele vai fazer a abertura da Adil Vai armar a abertura e a janela Olha lá Aí pessoal, ó Agora eu vou só mostrar rapidamente aqui ela por dentro, tá? E depois a gente vai lá pra do tenente, ok? Você virar as duas barracas abertas aí Bom, aqui pessoal Ela vem com essa aba aqui, ó Com o véu que volta Porque ela tem tanto o mosquiteiro Quanto a outra porta que fecha totalmente Aí quando ela fecha todinha aqui Vou mostrar pra vocês É bom mostrar, né? Vou fechar só de fora Vou fechar do mosquiteiro Aí eu venho aqui, ó O mosquiteiro é do mesmo jeito, né? Aí puxei aqui Aí aquela abinha que ficou lá pra dentro Aqui também tem um velcro Então ela fica totalmente fechada, viu pessoal? Vou levantar aqui novamente Aqui, ó Aqui, ó É o que eu tô falando pra vocês, tá? Então pessoal Aqui a escada é telescópica Pode ver que ela tem bastante degrau aqui Por quê? Se você for por em cima do teto Então você tem escada à vontade, né? Aí aqui Continuando Isso aqui foi o que eu falei pra vocês Você vai subir na barraca Ela tem lugar de pegar aqui, ó Pra você não desequilibrar, né? Fica mais fácil Você pôs aqui só com a mão Você consegue subir dentro dela Esse colchão já vem nela? Ó Isso aqui é porque eu fiz um lençol, né? Então ela vem esse colchão com Com mapa, né? Mapa mundial aqui, ó Rosa dos ventos Muito bacana esse colchão Dessa idade Eu acho que é 33, né? Isso E ele é mais fininho Mas gente A coisa que eu falo pra vocês Eu peso 110 quilos Tem um metro e oitenta e oito Se eu não me engano E é super confortável Mas muito confortável, tá? Então dorme eu e minha esposa aqui Perfeitamente muito confortável Agora eu vou mostrar ela lá dentro pra vocês Aí pessoal Agora ela vem esses elásticos aqui, ó Por quê? Toda vez que você for fechar ela Esse tem que estar armado Porque eles que vão puxar ela pra dentro Pra ela poder Na hora que você fechar Ela encaixar direitinho Mas passou aqui pra dentro Beleza? Pode tirar os elásticos, né? E aqui vem duas janelas Uma de cá Janela muito boa, viu pessoal? Ah, um detalhe que eu quero falar Sobre essa janela É... Ó, eu já peguei chuva Mas muito forte Muito, muito forte E ela Mesmo estando assim Aberta Ela não entrou água, tá? Comigo não, tá? Tem a instalação elétrica Aqui tem a luz Depois nós vamos falar Sobre essa instalação elétrica Vem duas bolsinhas Essas duas bolsinhas É bacana que você pode tirar As daqui A só colada com velcro Não é costurada na barraca Tá? Eu já deixo dois travesseiros Inflável ali Mas você pode pôr os outros também, tá? E agora eu vou abrir a outra Janela aqui Olha que beleza, pessoal Tem o outro aqui Um porta-treca aqui também, tá? Então é isso aqui E ela tem dois metros Dois metros E vinte De comprimento E um e vinte e cinco De largura Essa daqui A do Tenente Tem dois metros e vinte Por um e quarenta Um e quarenta De largura É um upgrade Que eu fizer nela aí, tá? Então, essa daqui Por dentro é isso, pessoal, né? Barraca aqui Muito confortável Muito gostosa mesmo A tubulação dela aí, ó A tubulação Ela não é dessas É muito grossa Muito, né? Mas Até hoje Não me Já peguei Tempo ruim demais Da conta E até hoje Não me Decepcionou Vento Chuva de granizo E ela aguentou Perfeitamente Até porque, pessoal É O povo vai pro deserto Com essas barracas, né? Pra Atacama Né? Vai pra É Cordeira dos Andes Então, assim Essa barraca é muito bem Já É Rodada em Ambiente Extremos Né? E Nunca vi Eu nunca vi Algum acidente Alguma coisa Ou O que ela não aguentou Que ela desmanchou Que ela caiu aqui Nunca vi falar E tem muita gente Já usando essas barracas, viu, pessoal? Muita gente mesmo É porque aqui na nossa região Não é tão comum Mas se vai pro lado do sul O povo usa muito Muito Mas apesar que já chegou Bastante pra cá Olha a minha visão aqui Olha que beleza, pessoal Olha a altura que fica isso aqui Olha que bacana Olha aí Imagina Você dormir desse jeito Num lugar desse Ah, isso é bom pra lá Beleza, pessoal? Agora nós vamos falar Da barraca Do Tenente Olha aí É a que sofreu Por várias mudanças aí Viu, pessoal? E pra melhor, viu? A grande vantagem, pessoal Eu tava até comentando Esses dias atrás De você comprar um produto Desse Nacional Isso aqui é Campus World, né? A CW É Totalmente brasileiro, né? Tudo que você precisa, pessoal Disso aqui Eles te atendem E atende bem, viu? Manda diretamente O WhatsApp Pra você ir conversando com eles Vou te dar um exemplo Olha aqui, ó Que eu tava falando, ó Produto brasileiro Isso é muito bom, pessoal Muito bom Não menosprezando os importados De jeito nenhum Né? Mas a facilidade Com certeza Eu penso que seja mais fácil, né? Aqui, pessoal Pra você ver O que que eu tô falando Essa daqui Eu já comprei Ela usada Aí essa vareta aqui Ela não tinha Ela veio sem essa vareta, tá? Inclusive eu comprei Essa barraca do Fabão Um grande abraço aí Pra esse caboclo Ele, a Marisa e a família Um grande abraço Pra você aí, Fabão E aí O que que eu fiz? Eu fui lá e comprei Esse vergalhão aqui, ó Que eu acho que não sei Se é de aço Não, não lembro O que que é isso aqui Se é de alumínio É um ferro Comprei esse ferro E pus aqui Mas por quê? Ansiedade Na hora que eu mandei O WhatsApp pra eles Falei que essa vareta aqui Tava quebrada Você sabe quanto que eles Falou que é essa vareta? R$25,00, pessoal R$25,00 E até hoje É lerdeza minha Eu não pedi a vareta Olha pra você ver Que bacana, né? A gente pensa Não, vai ser caro demais, tá? Cara, assistência E o pós-venda deles Até hoje Estamos muito satisfeitos Viu? Todos que Que possuem esse tipo de barraca Até hoje Agora, lógico, né? Pode ter algum outro aí Que Acontecer alguma eventualidade Mas Se vocês entrarem lá E veem no comentário A maioria do Todos que tem Cara, é muito bacana isso, tá? É Vou mostrar por dentro Então Igual eu fiz com a minha A do tenente Então Tá aqui a do tenente Por dentro Né? Então Como eu falei O comprimento É o mesmo Tá? Ela fechada Fica 1,10 A aberta Fica 2,20 A diferença é a largura Que essa aqui é 1,40 Então Assim Aumentou Um aumento considerável, né? Aumento considerável Muito bacana E o tenente Olha pra você ver Que o cara é enjoado O colchão É o mesmo, tá, pessoal? Ele mandou fazer Essa capa aqui, ó Como que chama Esse tecido, tenente? É o hipstop É isso aí mesmo Ele é usado Em fardas do exército Porque ele fura Mas não rasga Ele tem esses quadriculados Aqui, assim, ó Ele fura Mas ele A tendência É ele não rasgar Bem resistente, né? Resistente Bem mais resistente E por um lado Ele é mais escuro também Eu achei que pra dormir Quem gosta de dormir No breu É só fechar aqui Que tá Tá na caverna Justamente A dele é bem assim Fica Como se diz Se tiver tudo fechado Não sabe Se tá dia, se tá noite Porque é bem escuro É bem tranquilo mesmo Aí dorme até mais tarde, né? Pessoal Aqui não mudou Tem o mesmo da minha aqui Aqui tem Esse pegador aqui Vamos falar rédea, né? Eles falam rédea E também não mudou O que mudou Foi aqui os elásticos A minha A junta Todos no central A dele é um de lá E um de cá Certo? E o tenente Eu vou entrar lá dentro Pra mostrar pra você ver O que o tenente fez Nessa barraca aqui Além já desse Lençol maravilhoso Lençol não Isso aqui é uma capa, né? Capa com zip Que tem jeito de você tirar Pra lavar Olha pra você ver Que bacana, pessoal Quer dizer Vai conservar muitos anos, né? Vou entrar lá agora Pra fazer lá dentro Pra vocês Mostrar lá dentro Então, pessoal Agora eu tô aqui Nessa Na outra barraca do tenente Que é a X-Poly Já Com upgrade, né? Então Vamos soltar aqui Já o elástico, né? Soltar aqui Pessoal Gravar com a mão É assim mesmo Pessoal Então eu já falei Da largura dos colchões A tubulação Os ferros São os mesmos São os mesmos, né? Uma das grandes 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 Vantagens Que eu achei Nessa barraca aqui Da antiga Pra essa nova É isso daqui, pessoal Olha aqui Ela tem porta Dos dois lados Pessoal Então Já tá ventando aqui Tá quente, hein? Tá muito calor E já tá ventando Eu nem abri as janelas, viu? Então isso aqui Foi um treino assim Excepcional Ele fez do mesmo jeito Que é na frente aqui, ó A portinha Com varanda A telinha E o fechador Do mesmo jeito Aqui atrás Olha que bacana Olha que upgrade Mais bacana Que eles fizeram, cara Isso aqui Nossa senhora Eu adorei isso aqui Adorei mesmo É Vamos abrir aqui As janelas Pessoal Olha que bacana O que o tenente fez? Pra você puxar O zíper, né? Uma roscordinha Fica muito mais fácil Ele ainda pôs uma cordinha Bem refletiva Olha que bacana, pessoal E eu tava me explicando Que é o seguinte Todo zíper Quando você vai puxar Que não tem essa cordinha aí Ele não vem retinho Então é onde pode estragar O zíper Então você puxando Com a cordinha Ele já vai vir mais retinho Vou tentar fazer aqui Pra vocês verem Olha, eu pego na cordinha Além de ser muito mais fácil, né? Olha lá Olha que bacana Aqui você Todo jeito que você puxar Tá vindo retinha Olha só que bacana, pessoal Tá vendo? Nossa, ajuda demais Eu quero pôr na minha Não pus nenhum Pus só em alguns lugares Não pus tudo ainda Olha E a janelona Olha que maravilha Agora vamos pra mais um upgrade Aqui que eu achei maravilhoso Esse outro aqui em cima Eles fizeram mais duas aberturas de cá E mais duas aberturas de cá Olha que bacana Olha que bacana Isso aqui Isso aqui Creio eu Que é caso de condensação Apesar que essa barraca De condensação Não vai Eu penso que não vai haver problema algum Né? Mas assim Caso tá muito frio E tá E eu quero deixar a janela fechada Beleza Você abre só essas de cima Aqui Que vai trocar o calor Né? Pra não condensar Né? Vamos abrir de cá também Mesmo jeito Mesmo jeito Olha que bacana E lá em cima também É do mesmo jeito Nem vai precisar de eu abrir Né? Pessoal Eu tenho que ver Eu não lembro a altura dela Mas aqui Pra você ver Eu tenho Já falei minha altura Né? Eu fico sentado aqui Perfeitamente Minha cabeça fica longe do teto Viu? Fica bem longe do teto Então você fica sentado aqui Tranquilamente Dá até pra jogar um carteado Com a mulher aqui Se não tiver com sono Vai ser chovendo Vai ser Vamos jogar um carteado Vamos Ficar lá dentro da barraca Um pouquinho Você fica sentado aqui Tranquilamente Muito bacana isso aqui pessoal E essa telinha pessoal Essa telinha Ela é Excepcional Ela é emborrachada Mas é muito bom Ela não entra água mesmo Viu pessoal E entra um arzinho bacana É Ele tem aqui também O porta treca igual aquela lá Graças a Deus Não está costurada na barraca É só um velcro aqui Você pode até tirar Põe só as coisas que você precisa Aí dentro Traz só ela Depois põe na barraca Tem daí Tem daqui também Olha que bacana Iluminação Depois nós vamos falar só sobre isso O tenente que instalou Tem quatro aqui Esse aqui virou uma cidade aqui dentro Virou uma cidade Muito bacana Não é pessoal Muito bacana Vamos lá para fora Continuar o review Então pessoal Esse upgrade aqui Para mim foi um dos melhores Olha aqui Que bacana Passa nem calor Pode estar o sol quente que for Nossa que delícia Que delícia Que ficou isso aqui Eu acho que é uma das coisas Que mais me intrigou Assim de De uma para a outra Foi essa abertura Olha aqui A travessa lá para o outro lado A minha não A minha só tem aqui Na frente É fechado Então Isso aí ajudou demais Ajudou muito A minha toda fechada E essa é aberta Que bacana pessoal Questão de material É o mesmo Material Acho que não mudou nada Se a gente pegar assim E sentir É lógico Essa aqui é novinha E essa aqui já está bem usada Mas você vê o material assim Creio eu que não mudou Sobre a questão Da madeira É um compreensado naval Está vendo Então não tem perigo Ficar molhando Essas coisas A do tenente Vem um pouquinho diferente Não sei se é só questão de cor Mas também É isso aí Aquilo lá de dentro Do tenente É escura E a minha lá É claro Eu acho que não mudou nada Eu acho Mas se mudou Eu vou pôr aí Nas descrições Para vocês A questão da altura Também põe nas descrições Para vocês O que eu esqueci De falar aqui Vocês vão me perguntando Pessoal Vão mandando Um comentário aí Que eu vou Depois eu vou pôr aí Nos comentários Põe na descrição Tá bom Para tirar todas As dúvidas mesmo Isso aqui tem muita gente Já usando Já sabe Já conhece Bem como que é a barraca E muitos que ainda não conhecem Né Então por isso que a gente Vai mostrando detalhe Por detalhe Pessoal Agora O tenente vai explicar Como ele comprou Ela novinha O que que tem que Pedir a mais O que que tem de opcional Que escada que vem Ele vai explicar Para vocês direitinho Que ele comprou agora Recentemente Foi muito recente Eu acho que ele fez Só um acampamento aqui Com essa barraca até agora Né E a gente veio aqui Gravar esse vídeo Então vamos lá E aí tenente Como que você pediu A barraca Você ligou lá no campus Do Word Pá Não sei o que Como é que foi Tudo pelo WhatsApp Entrei no WhatsApp Já fiz contato Foi muito bem atendido E assistência Mandei as dúvidas Inclusive Já te perguntam Se você quer a barraca Se a sua barraca É para abrir Para trás Ou para o lado Do carro Já te faz Uma barraca Para você Personalizada Então eu optei Por abrir ela Para trás Então Aí Vem Na original Vem uma escada Ela não é Essa telescópica Ela vem uma escada De metal Incluso no preço De metal Aí eu optei Por Colocar Essa de alumínio Telescópica E tem ela Maior Também Essa aqui É de 2 metros Por que 2 metros Como eu coloquei Ela na carroceria E não no teto Então não precisa Uma escada maior A de 2 metros Atende perfeitamente Outra mudança Que eles fizeram Para mim Na compra Foi essas longarinas Aqui Essas travessas Essa que vem Aqui embaixo O normal Dela É de 80 centímetros E Como eu estava Bolando Um suporte Totalmente Personalizado Gente Eu não posso Correr o risco De não dar certo Aqui no comprimento Então eu pedi Para colocarem Uma de 1 metro Vocês podem ver Que ela é quase O tamanho da barraca Aqui Então ela ficou 1 metro Aqui 1 metro De lá Eu tenho a opção Então de regular A barraca Mais para trás Ou mais para frente Então foi planejado E eles me atenderam Muito bem Fizeram exatamente Do jeito Que eu pedi Que bacana E do tempo E do tempo Que você Efetou o pagamento Para ela chegar Na sua mão Foi quanto tempo Você lembra Eles pediram 15 Era 15 dias Demorou um pouquinho Mais Porque A cor Que eu pedi Eles não tinham No estoque Mais um motivo Também Eu conversei Com eles Eles me ofereceram Outras cores Se não me engano Tinha azul A verde Estava em falta Porque O fornecedor Da matéria-prima Não tinha conseguido Entregar esse material Para eles Nessa cor Pois tinha ela azul Me deram ainda A opção Se eu quisesse a azul Eles teriam entregue Ela no prazo Previsto no site No site Quando você entra Já tem lá O prazo previsto De entrega A partir da data Do pagamento Que bacana Muito bom O atendimento deles Eu gostei muito Foi um atendimento Muito É Você não pode Ter vergonha De perguntar Pergunta Eles te informam Te atendem Com uma boa vontade Tirar as dúvidas Mesmo Né Tirar as dúvidas O sentido Dessas travessas Aqui Eu fiquei preocupado Talvez Eles entenderem Errado A posição Que eu queria Eu estava colocando Essas duas travessas Aqui no suporte Nesse sentido E Ele mandou De volta No whatsapp Até o Desenhou Para mim Mostrando a posição Certinho Para não ter dúvida Então Foi um atendimento Muito bom Eu parabenizo A Campus World Realmente Foi um atendimento Personalizado E exclusivo Que bacana Isso é muito bom Quem quiser entrar Aí Campusworld.com.br Existe Existe várias marcas Né Pessoal Várias Inclusive A gente Com certeza Quando a gente Vai comprar A gente vai pesquisar O máximo Que a gente puder E ver comentários De quem tem Que bacana Que bacana Outra coisa Que eu quero falar Para vocês Pessoal Ah Isso é bom Falar Na data Desse vídeo Quanto que ela Custou Para você Quanto que ela Saiu Para você Teve um pequeno Acréscimo Da escada E Quarenta reais Para colocar Aquela longarina Maior Como eu paguei Fiz um pagamento Só à vista Tive um desconto Ela saiu Por sete mil E pouquinho Que bacana Já com A escada Diferente Com a escada Diferente E com as longarinas Ali Já no tamanho Que eu pedi Eu tive Uma faixa De seiscentos reais De desconto Fazendo o pagamento À vista Mas todas Essas informações No site Quando você vê lá Escolhe o modelo Aí já tem Essas opções Pagamento à vista Parcelado E você já tem Todas as informações No site Que bacana O site deles Realmente É muito explicativo As dúvidas Que aparecem As particularidades Cada veículo Que você vai instalar É o suporte E a posição Das longarinas Você abre Ela para trás Ou para o lado Do veículo Que bacana Mas tudo isso Eles atendem muito bem Isso é bom Aí você vai falar Assim Caramba Mas é muito caro Eu também achava Porém Pessoal Isso aqui É um material Sinceramente Eu não sei Se o ser humano Consegue acabar Com o negócio Desse aqui E sem falar Também Que qualquer coisa Que acontecer De avaria Eles vão te atender E vão Vão fazer Para vocês Vai te atender E vai Arrumar o que estragou Lavar Porque essas Barracas Elas vêm Com impermeabilização Que ajuda Também Você jogar Uma água Ali A água Bate e já cai E quando ela Vem novinha Ela fica A impermeabilização É muita Aquela lá Nem sei quantos anos Que ela já tem Nunca entrou Uma gota D'água E olha Que eu já peguei Eu uso mesmo Eu uso pra caramba E já peguei É clima Muito 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 complicado Nunca entrou Nunca entrou Então Esse material Que é feito Essas barracas Gente Isso aqui é o seguinte É pro resto da vida É pro resto da vida Sabendo Cuidar E você vai ter Ela pro resto da vida É muito bacana Isso Aí você pensa Igual a gente Tava falando De valores Se você Contar aí Na sua casa Quem gosta De acampar No mínimo Vai ter umas 4, 5 Barracas Guardadas Aí Fora O que já comprou Aí você Mas é baratinha Vai fazendo As somatórias Do valor Que você já gastou Colchão de ar Meu Deus Vai fazendo A somatória Na hora que você Pensar Que não Você já Quase pagou Um valor Da barraca Dessa daqui Quase pagou O valor dela Não é que eu estou Induzindo a vocês Comprar Eu não ganho Nada da Campus World Eu sou apenas Um consumidor Como vocês Ok Mas assim Eu estou Apaixonado Sem falar Que a diferença Dela É logicamente Eu também sou Apaixonado Em treino Motorhome Eu sou apaixonado Nessas vidas Dessas coisas A comodidade Da barraca Para você Deslocamento E os lugares Que você pode chegar É excepcional Excepcional Só uma paradinha Rapidinha Para vocês Verem para vocês Verem o lugar Que a gente está Olha que lugar Maravilhoso Pessoal Lá é o restaurante Lá tem a Xalana É bom demais É bom demais Pessoal Agora O tenente Vai mostrar para vocês Uns outros detalhes Aqui Que é muito importante Vocês saberem também E não sai do vídeo Não Para você Que é caiaqueiro Também Ele fez um negócio Aqui para carregar Os caiaques Que eu fiquei De cara Ficou muito bacana E vamos lá Bom pessoal Como o Eric Sempre fala No canal Pega a opinião De muita gente Aí ele está Pediu para fazer Passar Alguma Uma dica Eu também Gosto de dicas Então se aparecer Alguma coisa Diferente Ou não concordar Com o que a gente fez E houver alguma Divergência Eu creio que o canal Está aberto aí Para aceitar opiniões Também Não é isso? Com certeza Qual é a troca De ideias Isso Então Vou mostrar para vocês Aqui a instalação Antes de mostrar A instalação Que a gente estava Falando sobre a barraca Quando eu recebi A barraca Eu vi Uma informação Muito importante Aqui Dá uma olhadinha Aqui por favor Aqui Na parte de cima Vem um código Aqui Um QR Code Quando você Lê esse QR Code Ele abre o manual Completo da barraca Certo? Ele faz a leitura E já abre o manual Para essa barraca Para Tem outros modelos Semelhantes A esses Só que Tem muita semelhança Entre elas Então é um manual Que abrange Vários modelos Da barraca Da Camping World Que bacana Você nem fica guardando papel Então É só ler lá Com o celular E pronto Você deve ter visto Com o celular Aqui na mão Para mim Eu estava procurando Um detalhezinho No celular Que bacana Então vou mostrar aqui Para vocês Agora uma instalação Elétrica Que eu fiz A Camping World Tem o kit Pronto Se você não quiser Quebrar a cabeça Se você não quiser Fazer alguma coisa Diferente A Camping World Também te oferece Um kit De iluminação Gente Eu vou fazer o meu Vou fazer E vamos ver O que que dá Até porque Você entende Bastante É Eu tenho um ponto Tem algum conhecimento De eletrônica Mas eu não sei Se nem o professor Pardal Não Porque não é difícil Certo Então vou mostrar Aqui para vocês A barraca Tem uma abertura Nessa aqui Que tem um acesso Lá de dentro Você pode enfiar a mão Por aqui Encamam lá dentro Vocês vão ver Então se eu estou Deitado lá dentro Da barraca Eu posso enfiar a mão Por aqui E olha o que que Eu alcanço aqui Vou alcançar aqui Um interruptor Tudo isso aqui Foi eu que coloquei Nossa que bacana Deixa eu mostrar Isso aqui direitinho Que bacana Olha aí Vamos começar Da bateria Aqui Vamos dar uma geral Aqui Um cabinho De 0,75mm Não precisa mais Que isso É um cabo PP Com PP Porque é esse cabo Aqui que é emborrachado Com dois Se você for comprar Você vai pedir lá Um cabo PP Dois por um 0,75mm Não precisa mais Que isso Porque só LED Gasta muito pouco Então está lá O positivo E o negativo E o negativo Tem que prestar atenção Na polaridade Tá Aí esse cabinho Eu posso Quando desmontar a barraca Eu posso simplesmente Tirar ele aqui E guardar E dobrar a barraca E vai ficar a instalação Toda pronta Aqui Que bacana Agora vamos fazer o inverso Vamos ligar Certo Então pode tirar Da bateria também Antes de Passar aqui Nos detalhes Eu acho interessante Pedir ideias Pessoal O que vocês acham É adequado Para tampar Aqui Para isolar Os bornes Da bateria Dentro da carroceria Por que Se cair um metal Aqui Pode fechar Os dois polos E vai danificar A bateria E é problema Então eu ainda estou Aberto ainda As ideias Que eu não fiz Na minha Estou esperando As ideias bacanas Aí para Aprimorar O meu projetinho Beleza Bacana Então vamos lá Esse cabinho Eu comprei Isso aqui Tudo eu comprei Completo Gente Eu só colei Aqui Só montei Então uma chavinha Essa aqui Tem até 3 amperes Esses leds Não gastam Nem 2 amperes Pode botar Tranquilamente Então uma chavinha Com Um Conector P4 E aqui Eu desligo Tudo Se eu desligar Não quero andar Com ela ligada Beleza Mas pode deixar Tudo ligado Que não tem problema Aí o que acontece Então Vamos lá Alimentou aqui Liguei na bateria Alimentei aqui Passou pela chavinha Veio aqui E aqui Ela dividiu Em dois circuitos Essa peça Aqui Eu já comprei Pronta Essa peça Com essa Divisão Aqui para Dois circuitos Um circuito Eu trouxe Para cá Para iluminar Aqui embaixo Da barraca À noite Aqui Vou acender Aqui para vocês Verem Isso aqui À noite Ilumina E muito E o outro circuito Que está aqui Eu trouxe de volta Para dentro Da barraca Porque eles estão Lá em cima Lá no teto Da barraca Então se eu ligar Aqui Eu vou ligar Esse e os lá De dentro Vamos ver aqui Lá dentro da barraca Apagou Que legal Que bacana É isso aí É uma ideia Achei muito prático Não ficou caro Vamos ver mais ou menos Quanto ficou aqui Essa chavinha aqui Custou na faixa De Foi 16 reais O que eu achei Mais caro Esse aqui 16 reais Esse divisor Aqui Foi 13 E os led O led é caro O led é caro Uma luzinha Dessa aqui Um joguinho Desse É um módulo Que eles chamam Módulo de 3 leds Cada joguinho Desse aqui É 2 reais E pouquinho Então você pode Colocar um só Ou 2 Ou 3 Ele vem nos conjuntos De 10 Perdão De 20 São 20 leds Se você quiser botar Uma fita de 20 Você coloca A fita com os 20 Ou você corta E coloca eles O tanto que você precisar Agora lembre-se Nunca corte Os dois fios do led Quando ele está ligado Do jeito que ele está ligado Que se você cortar O alicate Nos dois fios De uma vez só Você vai fechar curto Vai estragar Seu alicate E vai danificar Olha a companhia nossa É Tem um condjuvante Aí pessoal E outro detalhe Tenente É prova A prova d'água Prova d'água Esse led é uma prova d'água Apesar de que aqui também não mole Aqui está na parte de baixo Que bacana Quando eu fecho a barraca Esse aqui vai ficar pra cima Mas aí eu ando sempre com a capa Não tem problema Justamente Eu acho interessante A gente ter praticidade Você tem que ser prático Não ter tanta coisa Pra você carregar Não ter tanto trabalho Pra montar um acampamento Ou desmontar Com essa barraca Agora eu estou com uma casa De montagem rápida E prático demais Muito prático É o que a gente procura Praticidade Pra poder curtir mais Sobrar mais tempo Pra gente poder curtir mais Que bacana Ó Parou Parou Cansou Vocês devem ter visto As rodinhas aí Debaixo da barraca do Tenente Tá doido E aquelas rodinhas Pra que serve aquilo lá O que acontece É mais uma invenção dele Mostra aí Tenente Por que você fez isso Barraca com rodinha Barraca de teto com rodinha Para né Não Mas é o seguinte Aí a gente vai Adaptando De acordo Com as necessidades De cada um Eu por exemplo Eu tenho que botar Essa barraca aqui em cima E tirar Sozinho Então Por que que eu coloquei Essas rodinhas aqui Ó Eu coloquei quatro rodinhas Com freio É rodizo Na verdade Esse rodizo aqui Tem Seis centímetros e meio De altura Eu aproveitei Essa abraçadeira Ela vem com a barraca Eu adaptei aqui Na própria longarina Que vem na barraca E coloquei as quatro E coloquei as quatro Por que isso aqui Gente Eu chegando em casa Eu paro na garagem Eu instalei um trilho Numa viga Um trilho em U Igual esse aqui Só que bem resistente Aí eu preguei com o parabolt Então é um negócio resistente Que suporta a carga Aí eu tenho o moitão Que é aquele São os dois jogos De três carretilhas São três pra cima E três pra baixo Então você reduz o peso Quanto mais carretilha você tem Você reduz o peso Que você vai fazer Pra levantar a barraca Então o que que eu faço Eu levanto a barraca E faço uma corda comum Passo aqui Com ela dobrada Nela fechada Levanto ela aqui Desloco ela no trilho E desço no chão Então desceu no chão Tem as rodinhas Por isso que eu fiz as rodinhas Aí eu empurro ela Pra onde eu vou armazenar Que eu vou guardar Sozinho? Sozinho Eu tenho que ter essa condição De fazer sozinho Porque eu não vou deixar de acampar Se não tiver mais ninguém Pra ir comigo A esposa vai Só que Ela não vai dar conta De me ajudar Carregar a barraca Porque ela tem aproximadamente Aproximadamente 50 quilos Se não me engano Se eu não estiver enganado Acho que é 48 quilos No manual Mas aí tem os acréscimos Tem essa longarina aqui Que faz parte dela Que anexa no suporte Mas eu movimento junto com a barraca Então é Fica em torno de 50 quilos Que bacana Dessa forma Eu consigo colocar a barraca E retirar sozinho Olha que bacana pessoal E ele fez isso Foi pra caiaque Pra carregar os caiaques É Anteriormente eu fiz pra levantar o caiaque Pra botar em cima do carro Mas já foi útil Agora eu já posso levantar também a barraca Ai que bacana Muito legal Muito legal mesmo E pra você aí Que tem uma dancer Falando Ah mas como que eu faço Se eu ponho no teto Não vai ter medo de eu carregar meu caiaque E aí você vai Perguntar ao tenente Entra nos comentários Se você quiser saber O jeito que ele fez aqui Ele fez uma estrutura aqui Que vamos respeitar Ele fez uma estrutura E ficou alta Ficou bem alta Uma estrutura muito bacana Viu Aí se vocês quiserem saber mais sobre ela Pode comentar Que nós vamos fazer um vídeo Só sobre essa estrutura Que vale a pena Vale a pena pra caramba E além dessa estrutura É bom lembrar Porque é o seguinte Pra carregar o caiaque Eu já tinha um suporte Além daqueles racks ali em cima Eu tinha um outro aqui atrás Por quê? Pra aumentar a segurança Aumentar a distância Entre um rack e o outro O apoio do caiaque Tá mais distante Inclusive se assistiu os vídeos do canal Vai ver você com ele aí Assiste os vídeos E vai ver esse suporte Que ele tá falando aí E como eu tinha feito Um outro suporte Só pra isso Agora eu fiz o suporte Pra barraca Eu não podia deixar De colocar também O suporte Para o caiaque Depois eu vou mostrar Pra vocês ainda E como que Colocar ele nesse mesmo suporte E ficou bacana Tem que saber a altura dela Tem que saber a altura dela Tem a sua vantagem E as suas desvantagens A vantagem de pôr no teto do carro É que ela vai ficar mais alta E acaba que essa área dela embaixo Dá pra você ficar debaixo dela É um abrigo É como a barraca vai ficar bem alta Dá pra você pôr um anexo Então fica muito bacana Muito bacana Contrapartida Quando você estiver na estrada Ela vai pegar todo o vento E não deixa de gastar Mais um pouquinho De combustível Então ela aqui Na carroceria não Na carroceria Ela não pega vento nenhum Porque ela tá abaixo Do teto do carro Ok? E pessoal Qualquer dúvida Que você tiver Faça maior questão De responder vocês Talvez você manda lá E eu não tô Eu demoro um pouquinho Em responder Mas eu tiro Um dia Dois dias Na semana Pra responder Todas as perguntas Que eu der Que for possível No canal Tá bom? Então pode perguntar Pode tirar dúvida Pode criticar Fique à vontade Tá bom? O que mais? Tem mais alguma coisa Tenente pra gente Falar sobre elas Ou fechou? Tô lembrando não Só que é uma excelente barraca Aí O bom é isso A gente fazer uma compra E ficar satisfeito Olha Eu já Eu acho que eu já Dormi na minha Uns Umas Seis Sete vezes Nossa senhora A gente vai embora Já querendo voltar Ah e Qualquer dúvida Também O site Da Campus World Gente Eu não tô ganhando nada Pra fazer propaganda Justamente Mas se quiser Dar alguma coisa A gente aceita também Dá umas dicas boas De local de acampamento Pra gente Que tal É bacana Quem sabe Quem sabe Até encontra por lá E toma umas Isso Isso é muito bacana Encontrar aí Nas estradas Que legal Isso é bom demais Você tá doido É Pessoal Eu vou Se esse vídeo te ajudou Você fala assim Nossa esse vídeo Foi muito bacana Me ajudou demais Tirou muita dúvida Minha E eu tenho mais dúvida Eu fui lá Perguntei O Eric Ele foi Me respondeu Nos comentários E tá Te ajudou De certa forma Se Você quiser Dar uma forcinha Pro canal Porque o canal A monetização Do canal É Muito demorada E Não dá pra você Contar com esse dinheiro Pra viver dele Né Viver dele Que eu digo assim Pra tirar pelo menos A despesa Que a gente Gasta Pra fazer os vídeos Então Se você quiser Você pode contribuir Com qualquer valor aí Com o Pix Passando diretamente Com o Pix Tá Aí na descrição Nossa Eu gostei demais Eu vou dar um Uma ajudinha Pro caiaque é vida Pro canal Caiaque é vida Tá O Pix É Embaixo aí Tá E a guerreira Tá de cara nova A guerreira aí Tá de cara nova Olha que bacana Ainda vou pôr um QR Code Aqui também Rosa dos Ventos E Nossa adesivão Caiaque é vida Pessoal Fica com Deus Compartilhe Comente Esse Apiazar Que nós tem que fechar Não Nós já fizemos Com ela fechada Então comente Compartilhe Dá um like Se gostou do vídeo E até As próximas Aventuras Tchau